Mais um jogo nessa tarde, é um grande jogo aí, expectativa de um jogo movimentado, porque é uma equipe rápida aí, a equipe do América, contra uma equipe aí, furacão do nosso amigo Pi. Comigo aqui nessa transmissão, o nosso glorioso Negueba. Fala comigo Negueba, qual a expectativa para o jogo? Boa tarde aí pessoal, uma grande expectativa aí, essa molecada mostrou um grande futebol aí no jogo passado, por detalhes aí não conseguiu sair com a vitória, e tem tudo para ser um grande jogo aí Jardel. Precisa vencer para se manter vivo, é o mesmo caso, acredito, a furacão, hein? Furacão também entrou no primeiro jogo contra uma grande equipe, e perdeu bastante chance Jardel. Mexe a bola aí, movimenta, a bola já está rolando aí para a América e furacão. Paulo Ricardo, o menino tem estrela. Traga a bola ali para Macaé, Macaé é craque de bola. João, Zé Pedro, trabalha o seu rodízio aí aqui para a América, chegou ali o Jardson, que a galera carinhosamente chama de bebinha também, em alusão ao conhecidíssimo bebinha. Olha o João, olha a chegada, primeiro chute. Primeira chance clara aí, pô. Primeira chance clara, mas já tem resposta do furacão, Eduardo, vem. Na batida a bola fica ali na proteção ali, quem estava por ali era o Paulo Ricardo. O time do furacão tem o Pelé, hein? Primeira falta de jogo, é do Paulo Ricardo, chegou e levantou o Eduardo, hein? É, os primeiros minutos aí, acho que vai ser a tônica do jogo, hein, Jardel? América indo para cima e o furacão tentando sair no contra-ataque aí. É, a equipe rápida do América quase venceu o primeiro jogo contra o time do Mercado Santiago, nosso amigo Branco. Pelé na batida, Zé Pedro fica de costa para a bola. Se sai um chute na nuca dele aí, é pai crel, viu, Negueva? É, é um lance infantil ali, virar de costa ali, meio de lado ali, é meio complicado. Não existe isso, não existe isso, meu amigo Zé Pedro. Eu acredito que seja aí pela questão do Zé Pedro usar o óculos, né, Negueva? Exatamente, fica com medo ali de acertar o óculos. Aí a equipe tem que raciocinar aí e botar outro cara para ficar na barreira. Exatamente. Pede para parar o jogo ali o árbitro Everton, sempre muito rígido em suas arbitragens. Conversar alguma coisa com a mesa ali. Acho que é o Pia ali, hein, Jardel? Que está irregular ali, ele está conversando alguma coisa ali. O Pia está fazendo uma observação de algo aí. O jogo permanece parado. A gente não conseguiu entender ainda o que está acontecendo ali, mas o jogo está parado. É o tempo da galera que está na live aí, Negueva. Dá um like aí na nossa live. Vamos ver qual vai ser a nossa metinha. Nós estamos com o CC. Nossa metinha aí, Negueva, para esse jogo é 90 likes. Opa! Então já deixa o like aí, galera. O que foi o acontecido ali? Depois vamos procurar saber aí o que é que... O que de fato aconteceu. Será que era o técnico que estava sem... A equipe estava sem técnico. Olha só quem está de técnico, o Gui. Olha só ali. Porque a maioria dos atletas que estão ali fora não podem, né, Negueva? Porque são jogadores de outras equipes. Improvisaram o Gui. Olha um rolinho ali do Eduardo para cima do Macaé. Macaé levou uma caneta ali e não completou porque ele fez a falta. Macaé já pode fazer o Enem, viu? Já tem caneta. Exatamente. E o árbitro Clédinei ali deu a vantagem, mas marcou a falta, Jardel. Negueva, hoje nós temos um recorde mundial. Estão sendo quebrado aqui, hein? O glorioso Gui se torna nesse momento o técnico mais jovem na história. Exatamente. Do futsal mundial. Em um jogo oficial, viu? Exatamente. Jardel, teve uma falta perigosa ali agora para a equipe do Furacão, hein? Exatamente. Só dois na barreira. Não aproveitou. Veio a batida ali do Baleca. A bola ficou viva ali, mas o goleiro foi esperto, caiu e ficou com ela. Macaé. Não mostra um bom futebol ainda a equipe do América. Agora sim, Zé Pedro rouba a bola. A gente está fazendo isso aí. Caiu bonito ali o goleiro, fez uma bela defesa. A gente fala isso aí em comparação com o jogo passado. E agora o Edilson Goleiro bobeou ali, estourou os quatro segundos. É, Jardel, a gente pode ver aí que no começo do jogo a equipe do América, a inexperiência aí, está valendo muitos erros infantis ali da equipe. América, que é o time aí, praticamente o time do Joer de Chupinguaia, né, Guéber? Todos os atletas aí com idade Joer. São atletas aí da escola Moacir Caramelo, um trabalho aí da professora Fabiana e do Eric, hein? E são atletas também da Escolinha América. Vem para a batida aí, dois toques, né? O goleiro tem que sair abafando, e aí tocaram errado. Sem querer, querendo, eles quase tiraram o time inteiro para dançar ali, hein, né, Guéber? Exatamente, mas uma jogada falha ali, uma grande chance errada. Perde mais uma chance. Não consegue responder a altura a equipe do América. Não consegue passar do meio, joga melhor nesse momento do jogo a equipe do Furacão. E agora o Eduardo devolve a falta que ele levou agorinha. Acredito que esse jogo a gente vai ter aí as faltas estourando, hein, né, Guéber? Já foi muita falta para quatro minutos de jogo. Exatamente, o jogo mal começou e já temos bastante falta aí, é... E é um grande risco para essa equipe aí, Jardel. Vem para a bola ali, Zé Pedro. Mão na cintura, levantou o short ali. Rolou a bola para o João. Já um salgou a costa ali do Eduardo. É lateral bola aí para a equipe de azul, é, equipe da Escolinha América. Vem o chute ali, o Alisson acompanhou. As equipes parecem que estão se respeitando bem agora no começo do jogo, né, Jardel? Não tem ninguém partindo para cima, fazendo jogada de efeito. Então o jogo meio para aí no começo do jogo. É, as equipes se respeitam bastante aí nesse nível de jogo. Falar em Escola América, mandar um abraço para o professor Lion e para o professor Neil, da Escola América de Vilena. Trabalhou a bola ali o Pelé. A bola sobra lá atrás para o goleiro Wallace. Ele vem, estoura. Falar em Wallace, final de semana que vem. Tem Copa Preço Leve. Mata-mata, né, Guéba? O Wallace defende as cores aí do qualquer um velha guarda. Tem qualquer um velha guarda em Maranatã, hein? Que jogo, hein? Jogão de bola. Mais um clássico aí, na Copa Preço Leve. O Jadson Abreu, lá do Lojão Familiar, Magazine Familiar, está mandando comentário aqui, né, Guéba? Gui vai dar um show. O Anderson Bernays está falando aqui, né, Guéba? Deu bom. Real Goiano, parabéns. Concorda com o Anderson aí, ó? Bela jogada ali. Vem descendo a equipe de azul. Quem vinha por ele era o América. Um grande jogo aí, Jardel. O que a gente acabou de acompanhar aí. Real Goiano contra Marfriga. Marfriga saiu na frente ali. Ficou bastante tempo com o placar favorável, mas o Real Goiano chegou ao empate aí. Fizinho de jogo, o Real Goiano buscou. Um ponto precioso aí. Mandar um abraço para o nosso amigo Anderson, que está diretão acompanhando a gente aqui nas transmissões. Um abraço aí para o nosso amigo Anderson, que desfalca aí para a equipe do Real Goiano. Tem ali o Pelé, faz uma carga ali no Macaé, que também é conhecido como Pelé, né? Brigas de Pelé, né? Mas vai ficar Macaé. João chega ali, Biquinho. Se ele está sem luva, ele não pega essa bola aí não, viu, Neguero? Exatamente. Uma defesaça ali do Wallace, meio no susto. Sai ali esculhambando todo mundo. João, vem para a batida. Foi meio no susto, mas foi uma linda defesa ali do goleiro Wallace. Anderson Bernardes. Já deu o seu like aí na transmissão, meu amigo Anderson? O goleiro Wallace, que é um veterano aí, ficou muito tempo afastado do futebol, mas está voltando aí mostrando um grande futebol aí, né, Jardão? É, com certeza. Quando eu cheguei em Chupinguaia, eu ainda catava aqui nesse ginásio mesmo aqui e a gente jogava no mesmo horário aqui, né, Guero? Os goleiros eram eu, o Marionet, o Wallace. Essa galera aí eram os goleiros do momento aqui. Acredito também que o Zequinha, o Zequinha participava com a gente também. Mas desses três aí eu lembro com clareza aí que eram os goleiros aqui do horário aqui. Grande Zequinha. Vem para a batida, equipe do Furacão. Zero a zero no placar. Oito minutos jogados, o técnico netão da equipe. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Deu um erro ali. Só pode ser autorizado o tempo se a bola sair. Exatamente. Acho que houve uma confusão da mesa ali achando que a bola tinha saído, mas não saiu. Pedalou Zé Pedro, entregou o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo deu o gol para o Macaé. Inacreditável futsal clube. Exatamente, Jardel. Um jogo duro como esse. Não pode perder um gol desse. O Macaé teve a chance clara ali de fazer o gol e errou um gol claro. Não dá nem para a gente falar que ele pegou mal na bola, né Guelho? Ele pegou péssimo na bola. Exatamente. Não pode errar um gol desse. Encarou veio para o X1, Eduardo. Cai mais uma vez o goleiro Edilson e fica com ela. Bom goleiro esse Edilson, apesar de muito jovem, né Guelho? Exatamente. A gente está vindo com uma frota de goleiros jovens aí. Muito bom aí, Jardel. Encarou o João. Tenta de bico. Precipitou o João. Da linha é muito difícil um gol assim sem estar bem postado para a batida. Agora vem para o X1 contra o Pelé. Levou a melhor. Jogou para trás. Olha a chegada. Wallace salvou o Pelé. Wallace! Duas defesaças do goleirão do time de Vermelha. É o goleiro do Furacão. Jardel. O time do América está criando grandes chances, mas também estão errando muito, muito aí. E esses gols podem fazer falta lá no final, hein? Esse cartão amarelo aí foi para quem? O 33? Exatamente. Acho que por reclamação ali, Jardel. Agora sim o jogo parado. Deu uma falta para o time de azul, que é o time do América. O Netão que está ali de treinador hoje vai conversar com a equipe ali. A equipe tem aí Cepedo, João, Paulo Ricardo, Macaé e Edilson no gol. Exatamente. A molecada nova. Ali no banco tem o Gabriel Motinha. tem o Gabriel Motinha, tem o Giotto, Vinícius, Miguel, Vinícius, que ainda não entraram no jogo. Que pode dar aí um outro hit, uma partida também. Molecada nova. É, igual a gente vem falando, a molecada deu uma... Um fôlego aí e conseguiu criar bastante chance, mas também erraram bastante chance aí. E tem que converter pelo menos uma chance dessa em gol, Jardel. Senão pode fazer falta. Exatamente. Já mexeu na bola ali, hein? Macaé entregou a bola para o João. João tentou lá na frente. Sem sucesso. Agora briga ali no meio, Zé Pedro. E é mais uma falta aí, hein? Cometida pelo time do Furacão. Dessa vez foi a vez do Pelé chegar ali. E a gente também vê um jogo muito faltoso, né, Jardel? Nessa Copa Futsal a gente está vendo um jogo bem limpo, um jogo bem disputado. E nesse jogo bastante falta aí nesse começo. Exatamente. Seria pelo fato da equipe... A equipe de azul sofreu o maior número das faltas aí. Ser uma equipe rápida, leve. E a galera de vermelho está chegando atrasada, perdendo o tempo da bola, né, Guema? Ah, uma grande possibilidade é essa sim, Jardel. É uma equipe muito rápida, nova. Toque rápidos e a equipe do Furacão não está conseguindo acompanhar. E agora pega uma falta ali. Credinei. Mais uma falta no bico da área. Já é a terceira para a equipe do Furacão. E eles não conseguiram aproveitar nenhuma também. Estourou a falta, viu? Estourou primeiro aí o Furacão. Próxima falta sofrida pelo Furacão é tiro livre. Conforme avisamos bem no comecinho da partida, hein, né, Guema? O jogo pendia aí para estourar o número de faltas rapidinho. Todo mundo em cima da linha, né, Guema? Agora é... Cada um por si, Deus por todos, hein? O goleiro não pode adiantar assim, a não ser quando movimentar a bola. Quando movimentar a bola, a bola está indo em direção do gol, né? Exatamente. Pelé no capricho! Gol! Opa na rede! Pelé é o nome da fera. Ali onde ele bateu sem chance, né, Guema? Sem chance ali para o goleiro. Na hora que a equipe do América deu uma melhorada no jogo, Jardel, sofre o gol aí e tem que ter um pouco mais de calma a meninada para poder reverter esse placar. Exatamente, uma bobeada. Já perdeu o gol debaixo da trave com o Macaé. Paulo Ricardo reclama muito ali. Quem entrou no jogo aí foi o Afonso. Vem para a dividida, Paulo Ricardo levou a melhor. Puxa a equipe do América para o ataque. Tem que tocar a bola. Sozinho não vai. E lembrando que se fizer mais uma falta é tiro livre. Tiro livre. Exatamente. A equipe do América, se mostrar nervosismo agora, Jardel, vai ser difícil de reverter esse jogo. Tem que colocar a bola em quadra e trabalhar essa bola para conseguir ir atrás do resultado. Toca a bola ali a equipe do Furacão. Tenta cavar uma falta ali. Fabaléga, o árbitro não foi na dele dessa vez. Forçou um pouco ali o Fábio, o árbitro não caiu na dele e segue o jogo. Forçou a amizade, o Baleco. Tem muito tempo ainda nesse segundo tempo aqui. Pede para sair o Fábio Baleco. Vamos ver quem vem para o jogo pela equipe do Furacão. Entrega a bola ali o Macaé. Macaé não veio no primeiro jogo, veio para esse. Está correspondendo à titularidade aí, né, Guilherme? Você acredita que foi a melhor opção encontrada pela... E ele está pedindo para sair ali. Ele está pedindo para sair ali, Jardel. É um menino novo também, mas mostra a atitude aí. E está merecendo sim sair como titular do time aí, Jardel. Apesar do gol perdido, está ajudando muito a equipe ali atrás. A bola fica embolada ali. Entrou o Celsinha. Acabou de jogar o veterano. Agora entrou. Está participando aí da categoria aberta o Celsinha, hein? Grande jogador Celsinha. Enquadra. Gabriel Motinho. É, o Motinho entrou ali para poder dar um pouco mais de experiência ali para a molecada. Mas vamos ver se vai surtir efeito aí. Bola lançada lá na frente. Já está com o goleiro Edilson. Já fez a reposição. E o Furacão agora, Jardel, com a entrada do Celsinha, ganha muito mais o pivôzão ali na frente. Porque o Celsinha é mais pivô do que o Fábio. Então tem que tomar cuidado da molecada aí. Está saindo aqui o Paulo Ricardo. A equipe do Furacão ainda não aproveitou o fator de estar aí com cinco faltas. A equipe do América. Mais um é tiro livro. O pessoal ainda não tentou nenhuma jogada de X1 de mano a mano. Está desperdiçando a oportunidade de ganhar um tiro livre aí, hein, Guilherme? E aqui em Chupinguaia, Jardel, não sei se é por causa das equipes aqui de Chupinguaia, mas a gente vê pouco isso. Depois que sofre a quinta falta, as equipes não vão para cima para cavar uma falta, igual a gente vê em outros locais aí do estado de Rondônia. Exatamente, tiro livre, que é um fator aí que decide muitas partidas. Decide muitas partidas. Não está sendo aí aproveitado pelas equipes aí até o momento dessa Copa Chupinguaia. E como de costume, igual o Negueva falou, a gente sempre vê pouquíssimos tiros livres aqui. Saída de bola aí. Levanta a cabeça, Gabriel. Entregou a bola aqui para o João. O João permanece no jogo desde o início da partida. Entregou a bola. Eduardo. Eduardo tenta ali de letra. Acaba perdendo. Sede aí o contra-ataque para a equipe do Furacão. A bola fica ali. A bola foi jogada ali em direção à mão. O juiz não marcou. Vai encarar ali. Afonso, Afonso. Que chute tenebroso esse chute aí. A equipe do América, apesar de ser uma equipe bem jovem, alguns jogadores já demonstram sinais de cansaço ali. Cansaço e indisposição aí. Não estão dando sangue como na primeira partida, hein? Exatamente. Não estão com o mesmo foco. Quem sabe no segundo tempo a entrega seja maior. Perdendo esse jogo aí, se complica e muito a equipe do América. Exatamente. Bola recuada lá. Um grupo complicado desse. É difícil perder ponto aí, Jardel. Sofre a falta ali. Falta marcada favorável ao América. Eu acho que também estourou a falta agora o Furacão, hein? Exatamente. Pelos nossos cálculos aqui, hein? Estoura a falta aí o Furacão. É, e agora a equipe do América, a equipe mais jovem, mais leve aí, tem que tentar ser mais incisiva aí, Jardel, pra poder cavar essa sexta falta. Faltando aí uns quatro minutos. Olha ali, saiu o Wallace, bobeado do Wallace. Olha só, a bola fica viva. O Wallace embolou ali com dois atletas ali, um da equipe do Furacão, um companheiro e um adversário. Perigoso nesse chuta-chuta aí, o cara acabar fazendo um pênalti, né, Negaela? E um pênalti, acho que o juiz ali, mas pra mim o último toque foi do Wallace ali, hein, Jardel? O juiz naquele bololô ali, não conseguiu ver e marcou a falta contrária ali. Entrou o Marcos ali, entrou correndo. Sempre demonstra bastante vontade nos jogos aí. Que bobeada do Gabriel. Agora vem no carrinho o Gabriel, recupera. Recupera-se do erro ali. Entrega a bola pro João, João para o Marcos. O Marcos tenta devolver e bate as pernas do Eduardo por ali e não deu certo. E os caras treinam todo dia, moram dentro desse ginásio e ainda me erra uma lateral. É de brincadeira também pra loucura aí do treinador da equipe. Exatamente, Jardel, isso aí é um erro infantil pra uma meninada que tá direta aí, é complicado. Bola roubada do Marcos, tenta... Ih, sofreu a falta. Celcinho ali fala que não foi falta, mas tá marcada a falta e atira o livro. O Marcos já tá ali pedindo pra bater. Seria a melhor opção o Marcos bater essa falta ali? Acredito que a melhor opção seja o João, hein? Exatamente, Jardel, aí é o que o João tá falando ali. O Marcos tá pedindo, mas a melhor opção em quadra seria o João. É o cara que chuta mais forte aí dessa equipe, é o... É o João. Vem pra batida. Tivemos, enfim, um tiro livre no campeonato, hein, Neguero? Exatamente. Será que balança a rede e teremos aí o empate da equipe do América? João na batida. No meio, Wallace veio no rebote, Marcos. A bola veio fácil ali, na verdade, pro goleiro Wallace, né? No meio. Exatamente. O goleiro é gigante. Uma batida dessa aí, alta, já fica... O batedor ali não escolheu a melhor opção, Jardel. Para um goleiro dessa estatura aí, envergadura, a melhor opção seria uma bola rasteira. Tivemos um puxão ali do atleta Eduardo, ele sai reclamando que pegou uma cotovelada ali, mas ele também puxou a camisa aí do adversário. Exatamente, Jardel. E ele já tem cartão por reclamação. Celsinho, belo giro do Celsinho. Esperto goleiro Edilson cai e faz a defesa. Opa! Dividido ali. É só final do primeiro tempo. Em cima dos 20 minutos aí, encerra o jogo árbitro. Marcos ali fica no chão, sentindo ali o choque com o goleiro. Wallace. É, Jardel é um futsal, é meio complicado sem querer disputar a bola no alto com o goleiro ali. E o Marcos foi infeliz ali na jogada e tá no chão ali. O Marcos que é um jogador bem jovem, né? Às vezes toma... tem umas tomadas de decisões assim... É... impensadas. Coisa da idade. Vamos lá ouvir o que que tá... Vamos lá ouvir o que que tá... Fala que é um perigo para o próprio atleta e para o adversário. Nós tínhamos aí no futebol, né, né, Guéba? Alguns atletas, futebol profissional, que atuam... Tá aparecendo o Sidney na tela ali. Ah, Sidney. Atuaram, acho que é Dave Davidson, né? Um holandês, né? Exatamente. Ele atuava aí com óculos de grau. É, Jardel, se o atleta comprovar que usa óculos de grau ali, ele pode sim usar desse recurso aí do óculos. Chegava por ali a equipe do Furacão, o segundo tempo já está rolando por aqui. Não deu tempo nem de uma pausinha para o cafezinho, né, Guéba? Exatamente. Começou rápido ali o segundo tempo. Começou rápido. O pessoal tá ganhando tempo aí hoje, hein? Bola lá sobrou sozinha. Desperdiçou a bola, quem dava por ali era o Gilmaracanã. Muitas chances perdidas, chances claras, Jardel, para os dois times aí. E os times não estão conseguindo finalizar em gol. Gabriel, tenta o toque. Miguel acabou de entrar no jogo e tá nesse pique aí, hein? Como diria nosso amigo Celso, o Lalau, viu? Chega ali o Afonso na dividida. A equipe do Furacão começa a demonstrar sinais de cansaço aí, viu, né, Guéba? Exatamente. Isso aí pode pesar na reta final. Haja visto que a equipe de azul, que é a equipe do América, tem um banco aí recheado de opções. O que a gente vê agora também, a equipe do Furacão pouco troca passes, né, Jardel? Eles estão mais naquele bumba-meu-boi de bola pra frente no Celso e vê o que dá. Olha a chegada por ali, olha a batida. Rapaz, eu já tava pronto pra gritar gol aqui, viu, né, Guéba? Lembrando vocês que a nossa internet é SSC Telecom. A sua melhor conexão é SSC Telecom. Chegou ali o Celso e ele não perdoa. Na saída do goleiro, o Celso cavou e saiu pro abraço. É o segundo gol do Furacão, né, Guéba? Exatamente, Jardel. O Marcos Vinícius errou um gol claro ali, igual eu vinha falando, perdendo muitas chances. E na sequência o Celso não perdoou, Jardel. 2x0 o Furacão, hein? Lembrando que ontem no programa lá, geral apostou aí na equipe, inclusive eu, apostou que o América ganhava esse duelo aí. Baseando nos jogos passados as duas equipes. Rouba a bola ali de outro, chega Jardes, a bola pro Paulo Ricardo. Que isso! Debochado o Paulo Ricardo, vem pra batida, fica na barreira, fica nas pernas do Pelé. Tenta um passe ali para o Gasparzinho ali, o nosso amigo Motinho, hein? Que linda jogada, Jardel, mas é o que eu falo, às vezes o futebol não é só drible. O futebol tem que ter um pouco mais de incisão ali na frente. Não conseguiu fazer isso o Paulo Ricardo. Uma linda jogada, mas não conseguiu finalizar em gol. Faltou o gol. Uma linda jogada sem gol, ela se torna o quê, Negueba? Uma jogada feia. Exatamente. Feia, não diria feia, mas inútil. Inútil, exatamente. Porque não adianta nada você driblar, driblar e não fazer o gol. Principalmente para quem está perdendo por 2x0. Fábio Baleco, tenta ali, tirou do primeiro. Na cobertura ali chegou o Macaé, craque de bola e afastou o perigo. Comecinho de segundo tempo. Três minutinhos jogados, vence por 2x0 a equipe do Furacão. Como você dizia, Jardel, baseado nos dois jogos passados aí, a Escola América entrava como favorito no jogo. Mas só que não mostra esse favoritismo dentro de quadra. É, nós comentávamos ontem no programa Se Liga de Pinguai que é da América, hein? Toda a mesa e a galera também votou em massa no América. Vem perdendo o jogo aí por 2x0. Contrariando nossas previsões. Paulo Ricardo, deu debaixo das pernas ali. Quem estava por ali era o Celsinho? Não, não, era o Gilmar. Olha o Macaé, entregou a bola. Giotto. Parece acordar um pouco no jogo a equipe do América. Olha a batida, Giotto debaixo do gol. Agora prende a bola ali. O Jardson. É, Jardel, é uma meninada aí, então vai ter que treinar um pouco mais a finalização aí. Muitas chances perdidas. E toda vez que a equipe do Furacão chega, é uma chance de gol aí. O América não está conseguindo colocar nenhuma para dentro do gol. Vai para cima ali, Paulo Ricardo. Vem para o chute, Paulo Ricardo, devagar. Esse chute aí, meia altura, de longa distância no Wallace. Como diria o nosso amigo Eric, não chega, viu? O Sandro continua dizendo aqui que o óculos do jogador holandês, a gente arriscou o nome aqui, acho que é Davis o nome do jogador. Davidson, uma coisa assim, né? Era um óculos adaptado, tipo como se fosse uma máscara, adaptado, emborrachado. Exatamente. E também existem... Olha a chegada, quem sabe agora o América. Ficou gigante ali o goleirão e salva mais uma vez a equipe do Furacão. Um golzinho a essa altura aí do América, bota fogo no jogo, hein? Né, Guéba? Ah, futsal, qualquer gol que você faz aí, bota fogo no jogo. Passou o João sozinho, quem sabe a batida do João. Ficou na trave a bola, hein? Olha lá. Protege ali o... Como a gente vinha comentando aí, ele ali, Jardim, bateu o ombro do Fábio no óculos dele ali, quase que ele fica sem óculos ali, hein? Exatamente. Esse lance aí só foi pra dar razão pro Sandro, né? Pronto, Sandro, você tá com a razão, meu amigo. Mas é assim mesmo, né? A gente... Assim, existem uns óculos não tão caros como o do jogador profissional, são óculos que eles são emborrachados. Inclusive a lente é anti-choque, né? São flexíveis, entendeu? Eles são próprios para a prática esportiva. Não sei se esse óculos que o Zé tá no momento é um desses aí. Mas existe, sim, com preço mais acessível do que aquele usado pelo jogador, né? São universos diferentes, né, Neguero? Olha a chegada do Furacão. Perdeu um gol importante aí, o número 33, Eduardo. Um gol que deixava a equipe mais confortável. Exatamente. Perdeu uma chance e clara. Pode, porque se o América faz um aí, meu amigo, como se trata no time de garotos, a torcida vem junto. E aí você já sabe como que é o Baco Baco, né? Jardão, e a gente mostra também a força do veterano de Chupinguaia, né? Porque a gente vê aí três jogadores que acabaram de jogar no veterano no time do Furacão. Olha a chegada, mais uma chance desperdiçada do Furacão. Exatamente, exatamente, Neguero. Macaé trabalha a bola ali. O Macaé tava livre, tentou no João ali. E a equipe do América começou a errar muito o passe agora. E faz tempo que não cria jogada, Jardel. E desse jeito é difícil aí encostar no placar. É isso aí, sete minutos rodados, oito minutos agora do segundo tempo. Se quiser uma reação à equipe do América, a hora é agora. E um golzinho aqui do Furacão, deixa as coisas mais tranquilas, hein? O Pinho entrou no jogo, né, Guero? Seria uma boa estratégia botar o Pinho contra essa molecada aí, né, Guero? A essa altura do... Jardel, às vezes a experiência conta muito, né? Mais do que... Chegou ali, cai o goleiro, faz um milagre em forma de defesa, né, Guero? Exatamente, um milagre ali do Alisson. Chega bem, começa a martelar ali a equipe do América. Eu acredito que o Pinho tá entrando aí, porque a galera tá cansada, hein? Pelé mesmo já tá abrindo o bico aqui na lateral. Tá expulso aí o jogador Eduardo, da equipe do Furacão. Foi o quê? Um erro na troca aí, ou... É, um erro na saída. Ele já tinha amarelo. Exatamente, Jardel. É um erro bobo ali, acaba prejudicando a equipe ali do Furacão. Ficar dois minutos aí com o jogador a menos, com a equipe rápida e toca bem, é complicado. Exatamente, né, Guero? O lance foi na troca errada aí, entrou antes do companheiro sair. Se você entra na quadra antes do seu companheiro sair, o time fica com cinco, seis na quadra, né, Guero? Exatamente. E é uma infração, geralmente o pessoal pune aí com o cartão amarelo. Ele já tinha um amarelo, mas um vermelho. Tem que saber aproveitar agora dessa situação aí a equipe do América. Exatamente. Trabalha a bola. Aí, pelo amor de Deus, Paulo Ricardo. É, Jardel, a molecada aí, se não botar a cabeça no lugar vai ser difícil. E essa molecada quando quer jogar, joga, mas quando tá de brincadeira, igual o Eric fala, brinca demais, viu? Exatamente. Um passe desse, todo desplicente. E a gente vê, a gente não vê a mesma garra do jogo passado, Jardel. A equipe parece que tá a cabisbaixa, não tá com a mesma garra do jogo passado. Leva um cartão amarelo ali o Pelé, o Fazerceira. E agora cobra a lateral toda errada também o Pelé. Exatamente. Tomou o cartão e cobrou errado. Como diria o glorioso Eric, brinca demais. Agora sim, Paulo Ricardo. Como é que chuta uma bola... Como é que chuta uma bola dessa agora ali? O atleta com um jogador a mais. Exatamente, Jardel. Muita falta de noção do futebol. Tá perdendo o jogo com um jogador a mais e chutando a bola. Assim fica difícil de encostar no placar. E o Pia agora esperto, fica ali conversando com o Arco. Sabe lá o que? Nada, né? Gastando segundinhos importantes aí pra voltar o jogador pra partida. O juiz pediu pra parar ali o tempo. Amarrar chuteiro do goleiro. Que agora a nova regra só pode só o goleiro, né Jardel? Parar tempo pra amarrar chuteiro. O jogador da linha tem que continuar com a chuteira desamarrada. Ou então sair da quadra. Tem oito minutos aí a equipe do América pra correr atrás do resultado. E pra equipe do Furacão também confirmar a sua vitória aí. Exatamente, Jardel. E já voltou o jogador aí da equipe do Furacão. O jogo tá correndo aí para o seu quarto final. Já voltou. Só fez lambança a equipe. E agora vão querer colocar um goleiro linha, né Guéba? Exatamente. Se com um a mais não fizeram nada, agora vão querer com um goleiro linha. Ficar com um a mais com um goleiro linha. Pra calar a minha boca. Gol! Tá na rede. Eu vou ficando quieto por aqui, viu né Guéba? Exatamente, Jardel. Foi só pra calar o narrador. Uma troca de passe ali. Um excelente passe do João Pedro ali. Achando o Macaé lá pra poder diminuir o placar. E aí o goleiro Alisson aceitou, né? A bola ainda chegou batendo o biquinho na chuteira dele e passou debaixo das pernas do goleiro. Chega a ser uma falha do goleiro essa daí? E mantém o goleiro linha aí, hein? A equipe... Jardel, eu acho que foi mais falha da marcação ali do que do goleiro. Porque foi uma bola muito rápida. O Alisson só foi ver depois que já tinha batido nele. Exatamente, o adversário tava em cima dele, quase em cima da linha do gol, cara. Não vamos colocar na conta... Do glorioso... Wallace. Vamos aos comentários do pessoal que tá na live, né Guéba? O Carlos tá comentando que existem lentes também de contato. Uma opção, né? E o Gui está fazendo a diferença. O Gui que hoje é o técnico furacão, hein? Exatamente. O técnico mais novo aí da história do futsal aí. Tá fazendo a diferença por enquanto. O técnico mais jovem da história do futebol, futsal do mundo. Entrando no Guinness Book aí, o glorioso Gui. Pequenino e gigante, Gui. O jogo corre pra sua etapa final aí. Trabalha a bola ao América. Perde por dois a um. Busca a reação no finzinho do jogo. Acabou de fazer um gol usando o goleiro linha. Teremos um final aí. Dramático. A bola tentativa lá. Bola alta para o Jadson. Pequenino Jadson. Um gol de cabeça do Jadson. Você é pra acabar com o Pequenino Goiás, né? Exatamente. O atleta ali de um metro e meio, fazer um gol de cabeça, tem que parar e todo mundo sair e tem que pagar ingresso pra assistir, Jardão. Bola batida ali do Fábio Baleco. Esperto goleiro Edil, saiu e fez a defesa. Vem pro goleiro Linho América. Trabalha o goleiro Linho América, bola pro João. Vem o chute, João. Aí que mora o perigo. Jogadinha de efeito ali do... Aí o Zé Pedro quer enfeitar, ó. Chega ali o Rony. O problema é esse dos meninos. Perde o foco. Exatamente, Jardão. Aí não é hora de brincar, é hora de utilizar o goleiro linha mesmo. O goleiro linha foi feito pra trabalhar a bola até achar o espaço. Eles não tão achando esse espaço e tão tentando finalizar e brincar ali na frente do goleiro. Exatamente. Segue o jogo por aqui. Vence o Furacão. Agora o Pelé cai ali, faz uma cera e ganha tempo, porque a arbitragem não sinaliza. Agora que a arbitragem sinaliza pra mesa parar o cronômetro. É, Jardão. E se ele sentiu ali, ele tem que sair, porque ele já tem cartão. Pra ele tomar outra aí, por retardar o jogo, pode ser mais um aí pra estar de fora, prejudicando a equipe do Furacão. Exatamente. Parece ali um miguezinho do Pelé, que tá com a abraçadeira de capitão. A equipe do América tem pouco mais de 4 minutos, Jardão, pra poder... Às vezes eu acho que a arbitragem também inventa um pouco essas reversões aí, hein, né, Guilherme? Exatamente. A gente tem hora que a gente não consegue entender muito bem ali, mas o juiz marcou ali mais uma reversão pra equipe do... Não é possível que as duas equipes errem tanto na saída de lateral como a arbitragem marca aí. Acho que é um pouco, olha lá... Mais um. Acho que é um pouco de preciosismo por parte da arbitragem aí. Segue o jogo 2x1, reta final do jogo. Tem pouco minuto pra buscar um empate aí. A equipe... E agora falhou. Sozinho, sem ninguém, o Fábio Valeco vem e me errou o gol, né, Guilherme? Exatamente. O Fábio, que há muitos campeonatos aí, foi artilheiro do campeonato. O tempo parado tá fazendo falta pro Fábio aí. Errou um gol cara a cara, sem goleiro. É, o Fábio que fez gols aqui em algumas competições aqui. Gols importantes, em finais. Andou um pouco parado. Volta e meia. Volta a competir aí, mas não tá firmando ainda o Fábio, né? Tem que pegar mais ritmo. É um bom jogador, né, Guilherme? Exatamente. Acostumado aí a decisões aqui em Chupinguaia. Mas com um tempinho parado e... Exatamente. Ele, o Maninho, o Pitoco aí, muito, muito tempo. Disputando a artilharia ali dos campeonatos, Jardim. Agora cai ali quem tá no chão dessa vez ali, né, Guilherme? Parece ser o Ronei ali, né? Tomou uma bolada ali nas partes baixas. O técnico Giotin tá indo lá. Até agora eu não vi arbitragem sinalizando pra mesa parar o tempo. Exatamente. Já deu um problemão danado isso aí, ó. Aqui no campeonato. Já tivemos um problema danado no jogo do Del Store, preço leve, por causa disso. Eu não vi, você viu, né, Guilherme? Não, até o momento também não vi pedido de paralisação ali. Correu quase um minuto aí, vai ficar na bronca a equipe do América. Movimentou a bola ali, Paulo Ricardo, Marcos. É o goleiro linha aí da equipe do América. Achou o Edil sozinho lá. Se passasse... Opa! Uma falta agora mais dura ali. Uma falta clara ali no goleiro, Jardel. Mas só que tava sozinho o companheiro aqui do outro lado. E não recebeu a bola, Jardel. Alguém avisa esse goleiro que ele tem que levantar rápido aí. Porque a equipe dele tá perdendo. E o tempo tá acabando. Com mais de um minuto aí de jogo. Jardel, e a gente tem que relembrar aí que a equipe do... do América fez um gol quase daí contra a equipe do nosso glorioso amigo branco aí, né? Exatamente. Numa jogadinha ensaiada. Será que vem jogada ensaiada agora também? Paulo Ricardo. Tentou direto. Sem ângulo. Tentou direto. Agora salva o goleiro Wallace. De pé ali, a bola acabou batendo nele ali, no bololô. Deu certo aí. Salvou o goleiro Wallace. André Rosselles tá em guarda. Pelo time. Agora precipitou a jogada ali. Exatamente. Mais uma vez. Agora o goleiro saiu. Uma vez o goleiro saindo aí. Mas eles conseguiram agora, na jogada passada, fazer um bom troca de passe. Mas tão muito... Se precipitando demais, Jardel. Bola no... Bola no... Bola no Eduardo. Sem confiança, não chuta, não toca, não nada. Talvez o último lance da partida, hein, né, Guelho? Exatamente, Jardel. Se a arbitragem não parou o cronóptero, o tempo tá encerrando por aqui. Mas o que vai... Opa! É, Jardel. Falta marcada. Pelé segura a bola. Mas, pelo visto, o árbitro parou o tempo, né, Jardel? Porque nós já estamos... É, e teve outros... Teve os tempos técnicos também, né, Guelho? Exatamente. Paramos duas vezes aí. Acredito que vai até perto de 22, aí, 23. E é uma grande chance, mais uma, pra equipe do América. Bolo, João, vem pra batida, João. Fica nas pernas ali do Fábio Balé. Entra Zé Pedro. Jogadinhas finais. Jardel, é uma equipe muito rápida, muito veloz, mas a troca de passe deles não tá sendo boa ali no terço final ali da quadra. E agora mais uma lambança ali. Não jogou bem definitivamente o América. Mesmo que empate a partida nesse finalzinho aí. Olha a chegada. Meu Deus. Mesmo que empate a partida, frustrou aí a maioria das pessoas que apostavam aí numa vitória do América. Exatamente, Jardel. Muito, muito abaixo a maioria dos atletas aí da equipe América. Olha só a marcação. Ninguém quer marcar, ó. Vai todo mundo pra ataca. Agora sim, voltou, se organizou o time. Vem pro chute. Acredito que seja o último lance da partida, né Guerma? Exatamente. O time do Furacão ali já tá pedindo o término da partida. E é isso aí. Vitória do Furacão. É isso aí, Jardel. A equipe do Furacão. Uma vitória merecida aí, na minha opinião, Jardel. Conseguiu segurar bem o jogo na hora que precisou. Conseguiu reverter os gols que a equipe do América não conseguiu. É isso aí, né Guerma? Exatamente. Lembrando você que a nossa internet é SSC. Telecom é uma internet de qualidade que você precisa. Você que é cliente, conhece a qualidade da internet da SSC Telecom. Você que ainda não é assinante SSC Telecom, não perca tempo. Se está querendo uma internet de qualidade, não fique na dúvida. Venha para a SSC Telecom, a nossa internet. Like aí. Curtir a nossa transmissão. Chegamos aí a 70 likes. Vamos fazer uma metinha aí para esse jogo, né, né Guerma? Não batemos ainda a metinha. Agora é o novo plano que está em quadro.